Compre em milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E aí galera, beleza? Aqui tá falando, depois de vídeo de vídeo mais um vídeo E hoje vamos jogar Mario Maker Jovens, pois é E é o seguinte, esse mapa aqui é de um inscrito meu, aparentemente Ele falou que foi ele, mas o nome não aparece ser dele Mas enfim, quem mandou foi o Bernardin Ele mandou no vídeo do mapa, do mapa oficial do Bowser Lá e fãs, queria agradecer a todos vocês que mandam mapas Dizer que sempre que, o problema é sempre o horário que eu tô jogando Com o horário que vocês mandam, sabe? Teria meio que bater assim, pra dar certo E às vezes bate, às vezes não bate Mas enfim, então hoje vamos jogar Catch Mario The Great Adventure Ou seja, é um mapa de trollagem Eu não tenho dúvidas que eu vou passar raiva nesse mapa, certo? A gente já chega aqui batendo, opa, opa! Olha aí velho, que beleza, já me fodi já Já me fodi, porque eu imagino que eu devo ter que bater naquilo São três blocos da trollagem, amigos Aí você bate aqui e você vira Au, o Catch Mario! Au! Ih, fantasmas Tá, já vi o pico ali, ó Ó, só se liga, ó Começou um Catch Mario boladão aqui, ó Ué, não dá essa porra, então é pra continuar Aê, aqui Filha da puta Mapa de trollagem não, amigos Eu gosto disso aqui, o teste, caralho Garalho Garalho Então vamos ver o seguinte, ó Cai o negócio dali Eu tenho que provavelmente parar em cima daquele cano Porque em cima daquele, debaixo daquele Daquele cano vai sair a solução pra esse problema Então se liga, ó Eu tava bem feliz Eu já tava tipo Aaaaaaah Aaaaaaah Sabe, mas não foi bem assim Miau Opa Aaaaaaah Tô com raiva Calma, tem um bloco ali Então eu vou ter que quebrar dois blocos ali invisíveis, né Eu, eu, mano Eu treino pros mapas, tá Antes que vocês perguntem Ah, o Patife testou o mapa do Bowser antes de jogar Sim, amigos Eu fiquei três dias pra passar no mapa do Bowser Ia Eu fiquei três dias pra passar no mapa do Bowser Eu tive que ouvir gente falando Ah, mas você testou o mapa Eu testei Cacete Eu, eu, eu tive que passar dessa bodega Uau Eu vou continuar Vou até o infinito Foda-se Uma hora vai Aaaaaah Isso foi errado, amigos Isso foi errado Mas tudo bem Já sei onde eu tenho que chegar Eu sou uma mula Porque eu cheguei aqui no lugar que eu deveria chegar E o bicho me deu dano Mas tudo bem Vai, vamos lá Aqui, ó Aqui dá pra recuperar Ai, meu Deus do céu Que medo Eu peguei Pra que isso, amigos? Será que dá pra subir aqui agora? O que? Eu não sei o que tem que fazer ali Eu acho que eu deveria ter acompanhado daqueles bichinhos que estavam voando Tem que estar de novo Esse é um ponto importante, eu acho, do mapa Eu acho que eu preciso pisar nesse pê Mas que diabo Alguma coisa caiu na porta da minha casa Que eu quase morri do coração, amigos Agora vai Pula aqui Gatinho Ó, preparou o bote Ó, o bote do gato Ih, rapaz Deu ruim Ih, rapaz Eu acho que deu merda É o seguinte, ó Opa Ali, ó Estou vendo uma solução, amigos Calma Aqui eu vi de longe Que ele colocou um please rate E eu estou correndo Desgatinho Desgraçento Eu tenho que dar a volta agora Olha, correndo Que bonitinho Que bonitinho Oh, qual que é a trollagem aqui, amigo? Eu não entendi Ou entendi? Puta, eu acho que eu entendi Eu acho que eu entendi Então vamos lá, ó Seguinte Eu acho que eu preciso fazer o seguinte, ó Eu tenho aqui Eu tenho aqui um pê Certo E aqui eu tenho uma bomba Então acho que eu preciso soltar a bomba aqui Certo Pisar no pê Não, não pode ser, amigos Não pode ser, amigos Eu não estou entendendo Olha, amigos Eu já tentei tanto desse mapa Que eu virei um profissional E voar nessa bodeguinha aqui, ó Aprendi a ficar dando Eu aprendi a controlar a altura desse bicho aqui Eu acho tanto que eu já tinha que ficar jogando E voltando nesse mapa Eu já tentei de tudo A única coisa que eu não tentei Foi portas secretas Então eu acho que o segredo está aqui, ó Eu sa... Bia! Agora é fácil Agora é só finalizar o... Que bancada Ai, filho da puta Ah, meu Deus Eu não consigo, gente Eu não consigo Eu só... Eu tenho certeza que eu vou ser trollado Mas eu vou tentar mesmo assim, jovens Eu vou tentar mesmo assim Porque não era trollagem Eu não consigo Eu virei gatinho de novo Eu virei gatinho Eu virei gatinho Olha o inscrito, como é que é o nome dele mesmo? Eu esqueci o nome do inscrito, eu esqueci, mas eu falei no começo do vídeo É o Bernardinho, muito obrigado Bernardinho É o Rezera345 Tamo junto, curti, foi um bom mapa de trollagem Um beijo no poupon de todos vocês Ali na navega direita onde está tatuado Um pequeno gatinho vestido de Mario Que é a coisa mais fofa que eu já vi nesse jogo até hoje É nóis, manos, até a próxima, fui!